Olá amigos, amigos da Primer TV, bom dia, boa noite e boa tarde. É, porque o programa é transmitido durante o dia inteiro, durante a tarde e também durante a noite. Nesse instante nós estamos ao vivo, eu queria cumprimentar todos os cidadãos, aqueles que estão assistindo o nosso programa, aqueles que dão sugestão ao nosso programa, aqueles que participam do nosso programa, que moram aqui em São José, em Pailhosa, em Biguassu e também em Florianópolis. Meu, muito obrigado aos seguidores da minha página, por essa audiência que nós temos no nosso programa, o programa Tô de Olintim, que está começando agora. Eu queria dizer para vocês que nesse instante eu vou falar dos nossos anunciantes, a MF Pneus, que fica do lado do forte atacadista ali em Barreiros, né, que tem pneus, rodas, rodas de liga, tem muita coisa boa para você com precinho desse tamanho e também tem uma coisa que eu vou contar para vocês, faz a prazo no cartão de crédito. Então qualquer tipo de pneu, nacional ou estrangeiro, não deixe o seu pneu ficar em cá, não deixe a polícia te pegar. É, então você, e também evidentemente com segurança para a sua família. Quando você viajar, você tem que ir na MF Pneus trocar os seus pneus. Faz a prazo, não tem problema. A MF Pneus é uma loja sensacional do lado do forte atacadista ali em Barreiros, não sei se você já viu isso ali, tem uma lojinha ali bacana, legal. Então quando você precisar de pneu, você vai lá, não te esquece. Eletrovânio está aqui conosco também, que é o shopping das baterias. Qualquer tipo de bateria, para qualquer tipo de coisa, o Eletrovânio tem e você pode evidentemente também financiar a sua bateria. E se o carro não pegar de manhã, você já sabe, liga para a Eletrovânio, eles mandam lá um funcionário com a bateria, troca e você já fica novinho em folha e seu carro fica zanzando e andando. Leal Oficina. A Leal Oficina fica aqui em São José. É uma oficina que atende carros nacionais e importados, há álcool, qualquer tipo de carro. Lá você coloca o seu carro, agenda o seu serviço e também pode evidentemente dar uma olhada no tipo de serviço que eles fazem no seu veículo. Ali você fica lendo o seu jornal, tomando um cafezinho, uma aguinha gelada e falando diretamente com os proprietários. Então, um grande abraço ao pessoal da Leal Oficina, que tem evidentemente, atende carros nacionais importados e picapes também. Não tem carro a óleo diesel, não tem cerimônia. Você leva o seu carro lá, agenda o serviço, eles estão lá para atender você muito, muito bem. profissionais qualificadíssimos é a Leal Oficina. Também quero mandar um grande abraço aqui ao... Comprei um colchão da DM, já semana passada estive lá na DM, colchões. Comprei um colchão King, que eu gosto de cama grande, porque eu rolo na cama até lá embaixo, dormo sozinho, mas estou rolando. Tem que rolar para lá e para cá. Então, a DM, quero mandar um grande abraço. É uma empresa que fica aqui no Cobrasol, na Avenida Lédio João Martins, número 1299, ao David, à sua esposa. Um grande abraço a DM, colchões. Eu fiz negócio porque foi um negócio que foi bom para mim. E bom para eles também, evidentemente. Então, comprei o colchão, vou entregar amanhã. Então, um grande abraço. Quando você precisar de colchão, travesseiro, qualquer tipo de colchão, ali você encontra. DM, colchões. Fica na rua Lédio João Martins, 1299, aqui no município de São José. Muito bem. Vamos em frente com o nosso programa. Eu quero apresentar o nosso convidado que está aqui hoje, já fazia tempo, desde o ano passado, que ele não aparecia. É o doutor Fernando Henrique da Silveira, que é advogado, radialista também. Além de radialista, agora é também jornalista, como eu também sou, né? Pelo JP, como a gente diz, jornalista provisório. Mas a lei não vai passar nunca, vai ficar sempre assim, sobre banho-maria. E eles não vão mudar absolutamente nada. E tem um programa na rádio Biguassu. E também está aqui conosco hoje para participar do nosso programa. Doutor Fernando, bom dia. Bom dia, Oresto Melo. Boa tarde e boa noite a todos os telespectadores aqui do programa. E aos internautas também que acompanham pelo Facebook, pelas redes sociais. Dizer que realmente eu estava com uma saudade de estar aqui no programa Todo Ouro em Ti. Porque é um programa que cada vez que eu venho aqui, a gente tem um retorno na rua. Porque as pessoas comentam os assuntos que foram falados aqui. E isso realmente demonstra o prestígio e a credibilidade que o Oresto Melo conquistou ao longo desses anos, Oresto. É verdade. São 13, 14 anos quase de programa, né? O programa Todo Ouro em Ti. Eu acho que é um dos programas mais antigos aqui da TV. Eu sei que é, mas aqui das redondezas de outras televisões também é difícil ter um programa de 14 anos. A não ser um telejornal. Então é muito tempo já no ar. Oresto, para você ver a sua credibilidade, que eu estava lá no Mercado Público com uns amigos aí umas duas semanas atrás, até estava para falar para você, e o pessoal pediu para tocar bronca aqui na falta de banheiro para os próprios funcionários do Mercado Público, que apesar de pagar um pouco menos, mas tem que pagar para poder ir no banheiro. E eles realmente estavam reclamando muito, pedindo para trazer essa reivindicação aqui no teu programa. Está dado aí. O doutor Fernando esteve lá, sempre não sai do mercado. É um assíduo frequentador do mercado. Além disso, eu vi ontem uma notícia, e não é fake, é que um pastel de camarão no mercado custa 27 reais. Aí não dá, né? Aí querem fazer turismo como? Aí que tem que correr com o turista e com nós, manezinho, porque nós estamos pagando caro isso aí. No meu tempo, que eu administrei o mercado, não tinha nada disso, não. Sabe, doutor Fernando? Não tinha nada disso, não. É por isso que eu como um pastelzinho com caldo de cana lá no Elias. É, exatamente. Lá tem uma promoção boa. Lá é 8 reais. Lá é 8 reais, pastel de costela. Pastel de costela, exatamente. Então está caldo de cana Elias no mercado público. Vamos dar início ao nosso programa. Eu queria falar aqui da ponte Colombo Salles e da ponte Pedro Ivo, que estão com problemas sérios nas suas pilastras, que não foi um problema do governador Monsens. O governador Monsens já herdou essa herança maldita, que nenhum governador se preocupou em fazer absolutamente nada pela ponte. Queria ir lá gastar na outra ponte, porque aí dava. Agora não tem teta mais. Secou o leite. A vaca não tem mais teto. Cortaram o leite da vaca. Gastaram quase 800 milhões de reais para fazer aquela ponte. Ficou bonita? Ficou. Ficou. Balança? Muito balança. Eu outro dia fui ali e dá 20 centímetros para lá e para cá. Tava um vento sul forte e com um vento aí de rajada de 80 a 100 quilômetros, não dá para passar em cima, não. O cara vai se perder e fiquei tropo boa essa, das pernas. Foi difícil, foi complicado. Então, doutor Fernando, a ponte está feia. É um laudo, eles precisam de um laudo na ponte, nas duas outras. Pode falar da outra também, mas eles precisam de um laudo, em 90 dias vão dar um laudo, vai ficar feia a coisa ali. Pode acreditar. Olha, primeiramente com relação a ponte C de luz, eu realmente não me recordo em 43 anos ter passado na ponte C de luz. E realmente foi uma emoção muito grande. As famílias todas estão indo lá, né, Horas? É, é muito bonito. Mais de um milhão de pessoas já passaram ali. É mais um programa, um programaço de Florianópolis. Ah, sim, um programa gratuito. Se quiser tomar um choppinho, que tu que gosta de um choppinho lá do lado e gosta de um pastelzinho, tem também. Tem que fazer ali, botar no final de semana, botar uns foodtruque ali, pensar nos restaurantes, nas proximidades, para que o pessoal, no final de semana, possa realmente ser aberto ali, principalmente aos pedestres, os ciclistas, e realmente a população possa ousar daquele espaço que ficou tanto tempo em obra, né? É verdade. A obra, a obra, a licitação, e o pessoal está alcançado já disso. E com relação às outras duas pontes, é aquele negócio, é 90 dias para isso, é 60 dias para isso, é licitação para aquilo, é aditivo para aquilo, e realmente as coisas... Eu que passo todo dia embaixo da ponte, Horas, tem uma filinha embaixo da ponte, a gente olha para cima aqui, dá até medo. Dá até medo realmente de passar. É complicado. E eu espero que realmente também tenha uma solução quanto antes, e até o final desse governo possa realmente a gente também ter a tranquilidade de passar de um patinete, de bicicleta, a pele... A bicicleta parece que já está autorizada, houve um decreto ontem, e também pedestre. Parece que, no meu ponto de vista, não vai acontecer passar ônibus, não. Eu estou achando que eles vão deixar mesmo para que as pessoas possam, evidentemente, frequentar e fazer daquilo um ápice de lazer. Eu falo das outras duas pontes. Ah, das outras. Tem as passarelas ali, em que a pessoa tenha condições de passar com patinete, com a bicicleta, né? Dar segurança, boa iluminação, né? Porque também não adianta liberar, e à noite o cara quer dar uma voltinha com a família ali e ser assaltado nas proximidades. Eu acho ali, Fernando, que tem que fazer a sequência das passarelas. Ela está na metade. Tem que fazer aquelas passarelas de um lado e de outro, para que seja mais um ponte turístico em Florianópolis. Porque é muito bonita aquela ponte. Não sei se você já passou a pé ali. É linda. Revitalizar, botar um espazinho no meio, uma aguinha mineral, não cerveja, porque aí o cara pode se jogar lá de cima. Mas a 25 reais não, hein? Vou botar a preço máxima. 27 reais não dá, um pastel. Aí também não dá. Muito bem, eu quero fazer um agradecimento aqui ao 63 Batalhão de Infantaria, o Batalhão Fernando Machado, do qual eu presidi sua associação por mais de 10 anos, associação dos Amigos do Batalhão, da solenidade que teve na quarta-feira, da passagem do comando, onde o Coronel Jacques deixou o Florianópolis, deixou o batalhão e foi para, evidentemente, o comando do Exército lá em Brasília. Foi trabalhar no gabinete do Ministério. E também dar boas-vindas ao novo comandante do batalhão e dizer que eu que passei por um procedimento cirúrgico recentemente, coloquei três estentes, estentes, acho que é estentes, estentes, no meu peito, nas minhas artérias. Fiquei 10 dias na OSS Cardio, né? 10 dias que eu não quero voltar mais, tomara que não volte, nunca mais. E é óbvio que só não esquece do meu telefone lá, depois pede para ele o telefone. Ah, está aí já? Então, eu fiquei mal, me senti um pouco mal, eu estava de terno e estava fora, e estava muito quente, não sei se foi isso, e eu passei por esse problema cirúrgico, e pedi para, evidentemente, sair dali e chegar na sala, na antessala do batalhão, para descansar. Foi quando fui abordado pela sargento Teixeira, que é a enfermeira, quero mandar um grande abraço para ela, e também ao doutor Lincoln, que me atenderam muito bem, me colocaram numa sala, fiquei 20 minutos sentado, sentado, e fiquei 20 minutos aguardando, ver se eu ficava bom. Tive um ataque cardíaco, o batimento não estava muito bom, queria já me levar para o médico de carro da ambulância do Exército, aí ficava ruim, né? Mas tudo bem. Aí eu vim embora, deu certo, vim dirigindo, vim devagar, então quero fazer os meus agradecimentos aqui ao tenente, não sei se é tenente, eu acho que é tenente, ao tenente Lincoln, que é médico do batalhão do 63BI, e também ao sargento Teixeira, que me atenderam muito bem. A minha gratidão a todos eles, muito obrigado, mesmo do fundo do meu coração. É isso aí, é isso que acontece, né, Fernando? Orestes esteve internado lá, tive a oportunidade de fazer uma visita rápida a ele, e graças a Deus ele está aqui novamente no programa, forte e firme, e agora com esse colchão novo, né, Orestes? Agora... Vai dormir bem amanhã, semana que vem o homem vem mais forte ainda. Mais forte, então, agora eu estou bem, não estou mais com aquele cansaço. Eu quando saía daqui, não sei se notava, eu estava, parece que é remoído, eu falava para vocês, estou cansado, falei demais, não é? É que estava cansado mesmo, porque o sangue estava passando só 10% de sangue na veia. Porque é muito pouco. Normalmente com 15 berra e eu berrei. Tem alguém aí? Não? Ah, tá. Eu quero mandar um grande abraço antes de falarmos da próxima notícia, ao DJ Floripa, deixei o meu álcool lá no carro, ao Luciano Dávila, bom dia, estamos ligadinho, DJ é meu amigo, essa música que está tocando aí no fundo, foi o DJ que me colocou no ar há mais de 20 anos. Te lembra, DJ? Quando começou, iniciou com os teus sons e etc, essa música foi tu que me desse. Então, minha gratidão também a ti, meu amigo. Luciano Dávila, bom dia. Estepô, Luciano do Sacolão da Colônia. Sacolão da Colônia é o melhor sacolão que tem na redondeza. Você chega lá, você compra tudo, tudo fresquinho, na hora. Luciano está assistindo o programa, um grande abraço para ele. Vandely Silva, bom dia. Meu amigo, sucesso, um grande abraço também, meu primo, Luiz Gonzaga, Evandro Freitas de Melo e Vandely Silva estão assistindo o programa. Veiga, Veiga, Maria Veiga, Bom dia, meu amigo. Grande abraço, nosso grande barbeiro, onde eu corto o cabelo, daqui a pouco também já estarei lá para fazer o meu pezinho do cabelo. Grande abraço para você também, sucesso. Estamos aí. Essas são as pessoas que estão assistindo. Se você tiver algum problema aí, você também compartilha o nosso programa, porque é muito importante, mas as pessoas poderão assistir o programa. Muito bem. Então, a inauguração da ponte foi sucesso total, né, Fernando? Já esteve lá também? Se fosse uma vez só? Eu estive duas vezes lá. O que? Acho que ficando acostumadinho. No dia da abertura lá. Se fosse tomar um chupinho lá também? Não, não. Eu só passei ali de um lado até o estreito, né? Tirei umas fotos ali, um momento muito bacana. Eu também passei lá, tira um monte de fotos, não sei se tu chegasse a ver, tu chegou a ver, sim. Está tudo nas redes sociais lá. Fernando, os preços nas praias de Santa Catarina estão exorbitantes. É uma vergonha. Uma água mineral custa R$ 7,00, cara. Isso é um absurdo. Um coco custar R$ 12,00? Custa R$ 0,50, rapaz, um coco lá no Nordeste, para chegar aqui, deve chegar a R$ 3,00. O cara cobra R$ 12,00 para abrir o coco ali, para ele tomar água de coco. Não dá. É por isso que o cara leva um isopor cheio de muamba. É aí que o pessoal chama de farofeiro. Aí o prefeito lá de, ali da nossa cidade vizinha aqui, como é que é ali? O governador? O governador Celso Samos, que cobra o pedágio, que é um absurdo, porque parece que a praia é dele, a praia é do município. Não é a praia é de todos. Eu não sei como ninguém derrubou ainda esse tipo de ação. E aí fica cobrando cerveja R$ 15,00, R$ 12,00. Uma sequência de camarão custa R$ 150,00. É um absurdo. Estão roubando o turista e nos roubando também aqui em Florianópolis. Vergonha nacional. Alguém tem que tomar uma atitude. É claro que o mercado é livre, eu tenho que ver onde é que é mais barato, mas aí todo mundo faz um paralelo de preços. É tudo igual. E quem paga o pato é o turista e nós que somos da ilha. Ô, Orestes, eu gosto muito de frequentar os restaurantes aqui da grande Florianópolis. Às vezes, no final de semana, você quer ir a uma praia. Realmente é um absurdo grande. Você pegar um cardápio, como eu fui no restaurante ali em Santo Antônio de Lisboa, na beira da praia, com visual maravilhoso, evidente, mas que você pede um pilhão de náile, com três postinhas de peixe, senhoras, três postinhas de peixe, para pagar R$ 90,00. assaltando. Não tem condições. Assaltando de dia. Aí você vai, como eu fui na Praia do Matadeiro outro dia, lá na próxima armação, em que você pega o cardápio, uma porção de camarão a R$ 90,00, uma porção de batata frita, que é o mais barato, é R$ 35,00, uma porçãozinha pequena. Então, não tem condições da pessoa que é uma classe média, um salário aí pequeno, ir para a praia sem ter que levar um isopor, com a sua latinha, o seu refrigerante, levar as coisinhas para o filho, porque, se fosse o preço mais acessível, as pessoas iriam consumir mais no restaurante. Mas, por esse preço, é realmente complicado. E outra coisa abusiva também, Oresto, que tem acontecido em algumas praias, inclusive aqui de Florianópolis, é o seguinte, esses hotéis, esses restaurantes, já de manhã cedo, sete e meia da manhã, oito horas, eles enchem a parte da praia ali da areia, com as suas cadeiras, com os seus guarda-fóis ali. Tira o espaço das pessoas. E você quer chegar com a tua cadeirinha, lá com a tua toalha, você fica até constrangido, tem que ficar lá no cantinho, lá espremido, porque está com aquelas cadeiras. Isso aí é uma coisa que já foi até discutida, que é permitido que você possa, sim, ocupar esse local. É, está difícil, está complicado. Então, gente, vamos prestar bastante atenção. Leve o seu isopor com cerveja, com refrigerante, com camarão, com tudo para a praia, porque é muito mais legal do que está sendo assaltado diariamente nas praias. Está conosco aqui, Lucas Ávila Valmóbita. Bom dia, Oresto, um bom programa para ti também. Um grande abraço, meu amigo Valmóbida. É um nome italiano, difícil, né? Italiano é coisa, gente boa. Então, é isso aí. Vamos em frente com o nosso programa. Está aqui conosco hoje o Fernando. E vamos falar um pouquinho lá como é que está o teu programa. Está tudo certo? E você escreveu alguma coisa hoje no jornal? Saiu hoje sobre... Sim, sim. É, eu lá estou fazendo o programa Biguassu em Foco, o jornal Biguassu em Foco, que eu escrevo uma coluna diária, que é o Jornais em Foco, que é um jornal que já está mais de 20 anos na comarca de Biguassu, em que eu falo das situações da comunidade, principalmente de Biguassu, a situação do bairro, uma foto, uma obra que está para ser entregue, também dando espaço a algumas organizações filantrópicas do município de Biguassu, e abrindo espaço para os poetas. E também o programa todo sábado na Rádio Biguassu em Foco. Já participei lá, tive a oportunidade. Você esteve lá, que foi uma audiência muito boa, em que você falou um pouquinho do seu trabalho, da sua vida. E amanhã também vai ter o programa às 9h às 10h, uma entrevista com a presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Ana Lúcia Continho, que também é lá de Biguassu. Que bom. O programa está sendo muito bom e aberto para a comunidade. A rádio é comunitária, então nós temos divulgado todas as entidades filantrópicas do município. Que maravilha. É isso aí, Fernando. É isso aí mesmo. As pessoas têm que ser informadas. As pessoas informadas ficam mais inteligentes. Eu quero mandar um grande abraço ao Daniel Santos, que está assistindo o nosso programa lá em Chapecó. Grande abraço a Chapecó, Chaxim, Chancherei. Estou te esperando aqui, hoje, para nós almoçar ou até jantarmos. Está bom? Ou aqui no programa. Sexta-feira que você vem para a Filanó, vem aqui para participar comigo aqui no programa. Grande abraço ao Daniel Santos. à sua esposa e à sua família. Bom dia, meu amigo. Estamos ligados em Chapecó. Manda um abraço. Estou mandando um abraço para a região de Chapecó e todos os nossos amigos. Vamos fazer o seguinte, vamos divulgar o nosso programa. Vamos compartilhar o nosso programa. Isso é fundamentalmente importante, porque mais pessoas poderão assistir o nosso programa, o programa Todo-Diolenti, que já tem mais de 10 anos no ar. Vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto daqui a pouco, prosseguimento do nosso programa. O programa Todo-Diolenti volta já. Para percorrer longos caminhos, precisamos ter a energia certa para superar os obstáculos. Por isso, uma bateria confiável e duradoura é essencial. Aqui na Avânio é assim. Seja na terra ou na água, há 32 anos, fornecemos baterias de qualidade. Prezamos pelo atendimento especializado. Além de oferecer diversas marcas com a melhor opção para a sua necessidade. Aproveite os momentos da vida com a qualidade Vani Baterias. A energia que move você. Acesse nosso site e siga nossas redes sociais. Leal Auto Mecânica. Especializada em carros nacionais e importados. Uma mecânica que merece respeito com profissionais especializados. Fica aqui, em São José, na rua Rodolfo Schaeffer, número 148. É especializada em motor, suspensão, freios, câmbio, direção, diagnósticos eletrônicos e injeção direta, injeção eletrônica e revisão geral. Nessa nós confiamos. Leve seu carro agora e tome um café. Leal Auto Mecânica. Nós te esperamos. O nosso telefone é 3034-7447. Eu sou o Dr. Vanderlin e há 26 anos venho tratando de pacientes que sofrem com o uso de dentaduras ou próteses móveis. Com a técnica LONFOR, estamos transformando a vida dos nossos pacientes, devolvendo a função mastigatória, estética e autoestima. Com o tratamento LONFOR, resolvemos problemas dentários complexos, de forma simples e sofisticada. Uma cirurgia, apenas 4 implantes e uma prótese fixa total em um dia, sem enxertos ósseos e sem dor. A gente só consuma. Muito bem, já estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, o programa Todo de Olho em Dia, ao vivo aqui na Primer TV e também pelas redes sociais. Você, meu amigo do Facebook, compartilha o nosso programa, porque mais pessoas poderão assistir o nosso programa. Felipe Demetrio, meu neto, também está assistindo o programa. Um grande abraço para ele. Um grande abraço e sucesso, né? E aí com a sua empresa. Um grande abraço mesmo do fundo do meu coração. Tá bom? É isso aí. Também Eduardo está assistindo o programa. O Paulo Roberto está assistindo o programa. E sucesso para todos vocês. Vamos em frente com o programa. O programa está aqui comigo hoje fazendo parte do meu programa hoje e sendo o nosso convidado, o doutor Fernando Henrique da Silveira, que é membro da Academia de Letras do município de Biguassu. É radialista e é colunista também do jornal Biguassu em Foco. E também trabalha aqui na Primer TV comigo no programa fazendo uma palinha. Bom, né? Espetáculo. Fernando, quando a gente verifica se, por exemplo, eu acho assim, sabe? Às vezes a boca calada é melhor porque não entra mosca. E boca aberta normalmente entra mosca. A gente verificou agora o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Tudo bem. O problema é deles. e viu a posição do governo brasileiro. O Bolsonaro peca muitas vezes. O presidente Bolsonaro peca, mas pecado realmente original daquele grande. Ficou a favor dos Estados Unidos e devia ter ficado no muro porque o Irã é um parceiro econômico grande do Brasil. E o Brasil tem uma balança comercial com eles enorme, positiva. e ele vai ficar a favor dos Estados Unidos que de vez em quando taxa isso, faz guerra econômica contra o país. Nada contra o Trump. Eu acho que ele fez a sua parte necessária e que tem que ser feita. Eu acho que terroristas tem que tratar dessa forma. Mas tem certas coisas que tu, como um presidente da República, não exprime a vontade do seu eleitorado e do povo brasileiro. Tenho certeza absoluta. Nós temos que ficar em cima do muro. Essas políticas exteriores, é um negócio muito, muito indeciso. É um negócio muito confuso que tem que ser pensada notadamente com frieza. E aí o homem vai lá e diz que não, é isso mesmo, que estou com os Estados Unidos e tem que estar... Mas para, cala a boca. O que tu acha disso, Fernando? Eu acho que a pessoa quando se torna um presidente ele tem que deixar um pouco a opinião dele ou só do eleitorado dele e passar a ter uma visão do todo, do Brasil como um todo. Ele passa a ser presidente de todos. E o Irã é um parceiro comercial de grande relevância. Nós temos uma balança comercial positiva com relação ao Irã. São mais de 2 bilhões. Então, eu penso que realmente, como você falou, entrar nessa seara de ficar a favor desse ou daquele país, isso pode prejudicar até o lado econômico brasileiro. Então, eu acho que a imprensionalidade, claro, tomar posição contra o terrorismo é uma coisa. Agora, a favor desse ser daquele país, eu acho que realmente não cabe ao nosso presidente. Fica o bruxo. Tem que ficar realmente as chancelarias, embaixadas, ficar no posicionamento do quê? Em neutralidade e tentar manter um bom relacionamento com todos os países. Porque todos eles são realmente pessoas e empresas que podem ter uma boa relação com as empresas brasileiras. E isso pode trazer muito recurso para o Brasil. É verdade. O Eduardo está informando aqui que na meia praia o coco está custando oito reais. Mas tem gente aí vendendo, Eduardo, a doze reais. E também diz que o Trump acertou na mosca. Aí o problema é dos Estados Unidos. Eu não tenho posição absolutamente nenhuma. Nenhuma. Porque nós temos que ser, o Brasil tem que ter uma forte ligação política de ser amigo de todos. Isso que é fundamentalmente importante. Né, Fernando? O Eduardo aí, lá de Itapema, o Eduardo Bittencourt está sempre acompanhando o programa. Tá, mas não é ele não, é outro Eduardo. É o nosso amigo Eduardo que está assistindo o programa. Eu quero falar um pouquinho aqui daquele trevo da 282 ali em Palhoça. Quando tu vem de Águas Mornas ou quando tu vem de Santo Amorio da Imperatriz ou vem da Serra, tu tem que passar sempre ali. Não existe outra alternativa. E quando tu chega ali naquele lugar, é um momento indelicado. Um momento que se forma filas e o gozado que até hoje não teve um senador da República eleito aqui em Santa Catarina, não teve um deputado eleito aqui federal em Santa Catarina, não teve um deputado estadual que levantasse o que precisa necessariamente para realmente tirar aquela fila ali. É claro que precisa de outro elevado, tem que ter dinheiro para fazer. E tem que buscar em Brasília, é que lá que tem dinheiro. E aí o povo sofre. E é batidas consideravelmente. é tudo de ruim que existe naquela boca ali da 282. Quando tu entra, já é confuso. E quando tu sai, é muito pior ainda. Então está na hora dos nossos políticos dar as mãos. Ai, que políticos desnecessários que nós temos, né? Que não deviam nunca estar na política, que não fazem porra nenhuma por Santa Catarina. Doutor Fernando. Eu acompanho também ali, o Oresto, passo muito por ali para fazer alguns passeios e a gente vê que falta realmente melhorar a sinalização, falta de uma obra ali grande de relevância. Agora, realmente, todos os políticos têm que se unir em prol da população, em prol do melhoramento da infraestrutura do Estado. Isso não é a questão só de Santa Catarina. Você vê para o país afora que entra um governo, deputados de outro partido dificultam, os vereadores dificultam o prefeito e assim funciona. Agora, tem uma questão ali também, Oresto, que são aqueles espertinhos que aproveitam essa questão de, às vezes, não ter uma fiscalização de polícia naquele local a todo momento. Eles pegam o acostamento, passam em faixa dupla e isso tem causado muitos acidentes. Então, acho que tem que realmente fiscalizar até para amenizar esse número de acidentes aí que famílias estão passeando e pegam o irresponsável desse pela frente, às vezes até alcoolizado, porque não tem fiscalização necessária. Oresto, aqui não vai uma crítica à Polícia Rodoviária Federal, que é um trabalho que realmente eu admiro bastante, mas eu já fiz viagem pelo Estado de Santa Catarina de andar longos trechos e você não vê polícia na rua. Você não vê polícia na rua. Você passa no posto da Polícia Rodoviária e não tem uma blitz, você não tem alguém que aborde o seu carro. Eu já fiz várias viagens e faço e ando daqui até lá em Gramado, ando daqui até Curitiba, Camboriú, os últimos quatro, cinco, três semanas, eu vou para lá, a família tem imóvel lá, a gente vai para lá e eu vou daqui a Bonéia e Camboriú. Olha, eu não me recordo nas últimas décadas é alguém que tenha me abordado para pedir minha documentação, para verificar meu veículo. Eu faço uns três anos também que eu não fui abordado pela Polícia. Não perde. Pela Polícia Rodoviária eu nunca fui. Tem uma novidade aqui, é o doutor Eduardo mesmo que está assistindo o programa, quero mandar um, ele diz assim, é sim o Eduardo Bittencourt, seu estopor. Doutor Eduardo, um grande abraço para você, para a tua família que a tua foto aqui está muito novinha, sabe, por isso que eu não deu e eu tenho problema de vista, sabe, e eu vou ter que fazer um óculos para mim que esse óculos aqui, agora que eu olhei aqui que eu vi que era o estopor aqui que está aqui. Doutor Eduardo que foi diretor do nosso hospital regional. O melhor, o melhor diretor do hospital regional de Santa Catarina. Eu vi coisa com esse homem, eu acompanhei ele muito que eu tenho um programa de rádio que tinha sucesso, que era o programa A Hora da Verdade e eu nunca me esqueço que o doutor Eduardo fez coisas do arco da velha aqui no hospital regional de Santa Catarina. Se o governador quisesse aproveitar um camarada bom e que desse evidentemente as rédeas para ele, ele colocava o hospital regional nos trilhos porque está fora do trilho. Orestes, eu trabalhava no regional na época o doutor Eduardo também trabalhou na direção, eu acho que naquela época o homem não dormia, o homem trabalhava de manhã à tarde, à noite, à madrugada podia ligar para ele e o cidadão realmente não era dedicado às clínicas particulares, era dedicado ao hospital público e resolvia e resolveu muita coisa lá. Ele fez muito mutirão, não tinha colher de chá para médico, eu vi ele colocar um médico na rua na minha frente, chegou assim para o médico e disse assim, arruma as tuas coisinhas já e pode ir embora daqui, mas como? Não pode ir embora, não admito aqui cobrar paralelamente no serviço público. Quer dizer, o cara fez a cirurgia e cobrou da mulher e ele colocou o cara na rua, eu fiquei só, eu fiquei, rapaz, eu baixei a cabeça, eu estava do lado da mesa dele, aquela mesa grande ali na diretoria, eu fiquei sem graça, ele botou o cara na rua. É isso mesmo que tem que ser feito, alguém tem que ter peito. Parabéns, doutor Eduardo, és o melhor, grande estêpo. Então tá. Qualquer hora nós vamos lá em, na meia-pranta, tomar as águas de coco lá com ele, não, ele não convida nem para almoçar lá. Não, quero ser justo aqui, há muito tempo atrás ele me convidou para almoçar na casa dele, jogou um sinuca com ele, acho que tinha um papagaio lá, não sei o que que era, uma curucaca, sei lá o que que tinha lá, um papagaiozinho e foi muito legal. Então, mas se convidou o Fernando, nós damos uma passadinha aí, tá, para fazer uma boquinha. Eu queria falar aqui de uma coisa ontem que eu presenciei e presta bem atenção, cidadão. Você que compra em supermercado, você quer ser bem tratado e quer o seu bem-estar. Supermercado, para mim, tem que ter ar-condicionado, ventiladores, etc., para que, opa, para que as pessoas possam desfrutar disso, tanto os funcionários como aqueles que, obviamente, vão comprar no supermercado. E no Max Atacadista, aquilo ali é uma sauna. O Max Atacadista, que fica aqui, aqui próximo a 282, a Via Expressa, é realmente um desaforo que faz com o cliente e com os seus funcionários. Os funcionários estavam se derretendo. Eu quase morri. As pessoas abriam a geladeira para pegar o arzinho de dentro da geladeira dos frios. O negócio é um negócio animal. Um negócio de burro. Um negócio que tem que ser revisto pela saúde. Aqui eu conclamo a Secretaria de Saúde do município de Florianópolis, ou ali é São José, não, é Florianópolis ainda, para dar uma chegada lá. Porque isso é uma questão de saúde pública. É que a proliferação de bactérias nessa época é muito maior. As coisas ficam mole e a bactéria ataca. E não é possível. Então fica aqui o meu protesto ao Max Atacadista que não vou pisar mais o meu pé ali. Vou comprar agora no Pompro Forte. Está entendendo? Porque eu sempre vou ali, mas eu fui ali porque tinha umas promoções e realmente vende barato, é bom, mas tem um detalhe. Falta condições ao cliente e aos funcionários do Max Atacadista. Coloque, pelo amor de Deus, ventiladores e ar-condicionado. Se tem o Big do lado, pegue aquela parafenália do Big e coloque nesse supermercado. Não é possível os seus funcionários estar tristes com calor e suando. Eu fui falar com uma pessoa lá e ele estava suando, ele estava exaurido em suor. Ele disse, isso eu tenho que falar mesmo porque não é possível e é funcionário do Max. Então fica aqui o meu protesto e evidentemente também que a Secretaria de Saúde do município deu uma chegada lá para olhar de Florianópolis. Doutor Fernando, quer fazer algum comentário? Eu acho que todo diretor de uma empresa de supermercado, um proprietário de supermercado, ele tem que pegar um carrinho na frente do supermercado, andar pelos corredores, passar nos cachos para ver a qualidade do atendimento, para ver o piso, para ver a temperatura, para ver o banheiro, se está limpo, para ele ver o serviço que é prestado à população. E ali é uma situação em que você vai pegar um chocolate mole, aí à noite a temperatura esfria, endurece, no outro dia mole de novo. Qualidade ruim. Esse é só um exemplo. E eu não tenho pena só do cliente que está ali, porque o cliente tem a opção no dia seguinte de comprar no mercado do lado, no bairro do lado. Eu tenho pena do funcionário que vai para lá, toma o seu banho, vai trabalhar, chega lá, todo suado, daquele calor. Quer dizer, é uma pura sauna, né, Oresta? É uma sauna que o funcionário fica sujeito ali. E, coitado, vai reclamar como? Já ganha um salário ele precisa para sustentar a família e sai dali de uma sauna. Realmente é complicado. Tem que rever isso. Eu quero dizer o seguinte, vamos reclamar para o Papa, mas o Papa não adianta, porque se reclamar para o Papa, o Papa vai dar um tapa na mão da pessoa. Então não adianta reclamar. Vou falar desse assunto depois, vou para um rápido intervalo comercial e eu volto daqui a pouco, prosseguimento do nosso programa, o programa todo de orientação volta já. Já. Para percorrer longos caminhos, precisamos ter a energia certa para superar os obstáculos. Por isso, uma bateria confiável e duradoura é essencial. Aqui na Vânio é assim. Seja na terra ou na água, há 32 anos fornecemos baterias de qualidade. Prezamos pelo atendimento especializado. Além de oferecer diversas marcas, com a melhor opção para a sua necessidade. Aproveite os momentos da vida com a qualidade Vânio Baterias. A energia que move você. Acesse nosso site e siga nossas redes sociais. Leal Automecânica, especializada em carros nacionais e importados. Uma mecânica que merece respeito, com profissionais especializados. Fica aqui, em São José, na rua Rodolfo Schaeffer, número 148. É especializada em motor, suspensão, freios, câmbio, direção, diagnósticos eletrônicos, e injeção direta, injeção eletrônica e revisão geral. Nessa nós confiamos. Leve seu carro agora e tome um café. Leal Automecânica. Nós te esperamos. O nosso telefone é 3034-7447. Eu sou o Dr. Wanderlin e há 26 anos venho tratando de pacientes que sofrem com o uso de dentaduras ou próteses móveis. Com a técnica LONFOR, estamos transformando a vida dos nossos pacientes, devolvendo a função mastigatória, estética e autoestima. Com o tratamento LONFOR, resolvemos problemas dentários complexos, de forma simples e sofisticada. Uma cirurgia, apenas 4 implantes e uma prótese fixa total em um dia, sem enxertos ósseos e sem dor. A gente só consuma. Muito bem, já estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa, o programa Todo-Olimpí, ao vivo, aqui na Primeira TV. MF Pneus, já falei. Pneus de qualidade nacionais e importados também. Parcelinhas, cartão de crédito longo, você pode pagar, você pode fazer alinhamento, tem rodas, tem tudo. Eu não falo da eletrovânio e nem da leal oficina, porque já tem o comercial. E eu falto a fazer o comercial da MF, que em breve eu irei fazer. Doutor Eduardo, fala aqui o seguinte, de médico foram 64 para a rua. Puta que pariu. Dois fofoqueiros, ele diz assim, dois fofoqueiros. Doutor Eduardo, pô, eu pensei que era um só, mas foram 64, que barbaridade. Tu és um malino. O malino é bom também, já fazia tempo, eu não escutava malino. És um malino. Então, um grande abraço, doutor Eduardo, que está lá em Itapema assistindo o nosso programa. Teixe que vim aqui uma hora dessa, eu, tu e o Fernando fazemos um programa aqui. Pega esse teu carro e dirige aqui, gasta um pouquinho de álcool, gasolina, e vem aqui no programa em São José, não custa. E aqui vamos falar um pouquinho dessas maravilhas que tu aprontasse no Hospital São José. Não precisa falar de coisa ruim não, só vamos falar de maravilhas, tá bom? Grande abraço para ele estar aqui comigo na pasta. Eu queria falar aqui do forte atacadista, que eu falei do Max, que é um mau exemplo de supermercado em relação ao que eles fazem, em relação ao calor, aquilo que acontece com seus clientes, com seus funcionários, mas o Max não tem nada disso. Você entra numa loja do Max, além de vender barato, além de ser muito bem atendido, qualidade em produtos, tem muita coisa boa, você enche o seu carrinho, e se você fazer um paralelo com os outros supermercados, você vai ver que você ganhou numa base de 200 reais, você vai ganhar uns 25 a 30 reais. Então, parabéns ao forte atacadista, ao forte atacadista, ao forte atacadista, que faz um trabalho exuberante em construção de cada vez mais lojas em Santa Catarina, e vendendo por um preço que cabe no seu bolso. É isso aí. É, Fernando? É isso aí. Ô, Néstor, permite-me mandar um abraço, então, para o nosso querido Celso Furtado, diretor de marketing do forte atacadista. Manda. E que agora está abrindo novas lojas aqui em Santa Catarina, lá em Bigoçu, abriu uma nova loja de portar, e promoveu realmente bastante pessoas de Bigoçu sendo contratadas, isso é muito importante. Que bom, isso é importante. Essa abertura de novos supermercados atacadistas, não só em Bigoçu, mas em toda a região de Santa Catarina. E novos recursos para a prefeitura também, né, para os estados. Sim, isso é recursos para a prefeitura, para as outras empresas também que fornecem para esses atacados, e também novos postos de trabalho, não, Néstor, o pessoal precisa trabalhar. Então, um grande abraço ao diretor de marketing do forte atacadista, que tem umas lojas brilhantes, e que faz sucesso em Santa Catarina. Foi eles que deram essa abertura de vender mais barato, e continuam vendendo mais barato, e atendendo toda a nossa população catarinense. Muito bem. Pô, o doutor Eduardo diz uma coisa aqui, não sei se eu vou dizer para ti, o Fernando está gordinho, né? É o estê, puta. Na televisão a gente fica mais gordo. É, na televisão até eu fico gordo, doutor Eduardo, que eu sou um cara magrinho, fico gordo. Doutor Eduardo, tu és um estê, pô, tu fica olhando aqui só as mancadas para depois botar no Faustão, né? Tu és um estê. Ó, o resto aí, como dizia o meu vô falecido, que dizia assim, pô, a tua prima está tão bonita, tão bonita, é 200 quilos, é mais ou menos eu estou assim, eu estou muito bonita. O Manezinho tem um termo que ele diz assim, estás tão bonito, estás tão bonito, né? Então, grande abraço ao doutor Eduardo, que está assistindo o programa, não tem nada para fazer, gordinho, aquele está falando gago, aquele está... Ô, doutor Eduardo, mas o resto, você me permite, muitas pessoas dizem, ó, puxa saco no Eduardo Bittencourt, mas não é. Eu trabalhei com ele, eu trabalho há 25 anos no Estado, eu nunca vi um profissional como ele, um cidadão que não tinha medo de briga, briga do problema, porque ele, infelizmente, tinha que se indispor com pessoas para fazer a coisa certa. E a gente participa de vários grupos, várias entidades, o resto, a gente sabe, quando a gente quer fazer a coisa certa, quer cobrar, botar as coisas no trilho, a gente passa com chato, e o doutor Eduardo não tinha medo disso. Era paulada mesmo, paulada e acabou. Ô, Fernando, eu tenho aqui, eu estou assistindo aqui o programa também, a Carolina, que dá bom dia, bom dia, Carolina Moura, sucesso para você, obrigado por estar assistindo o nosso programa. Eu quero falar de uma coisa aqui também, ontem, lá no outro supermercado que eu tive, era 4h05 da tarde, e eu vi uma coisa estranha, rapaz, conheci a diretora de turismo de Florianópolis, fazendo compra do supermercado 4h05, o seu Fusca, comprando no supermercado 4h05 da tarde. Que vergonha, né? O prefeito Jean Loureiro, um homem que acorda 4h da manhã para ir para a prefeitura, às 5h, para ter reunião às 6h, dando de si, tirando a camisa para o Florianópolis, fazendo uma administração realmente correta, simples, mas boa, né? E aí a sua diretora, diretora de turismo, de Fusca, com o marido, fazendo compra 4h05 da tarde. É uma verdadeira vergonha. Tem sábado e domingo para fazer, eu tenho essa noite, minha filha. E se bobear, eu dou o nome aqui, tá? Se bobear, eu dou o nome. Aliás, ela já nem devia estar lá, porque quando ela esteve no mercado, além de passar a mão num box no mercado, também fizeram um gato na luz. depois eu vou te dizer quem é. Não fica me forçando aqui, porque eu dou o nome aqui. Aí falei com o pai do prefeito, narrei toda a história, ele também não disse A e nem B. Então parece que estão gostando. Parece que estão gostando. Que os funcionários saem o dia inteiro e vão fazer compra em supermercados. Honesto, uma outra coisa que tem que ser falada, infelizmente não consegui provar ainda, e tem recebido bastante denúncias de algumas pessoas dizendo o seguinte, pessoas usando carro público para fazer reuniãozinha em padarinha, em bairros tais, para fazer conversa sobre a eleição do ano que vem. Tá doido? E aí a gente não tem como provar. Como é que vai provar isso? Aí é conversa com o empresário, conversa com o assessor, conversa com o município, e a gente está sabendo que às vezes é conversa sobre a eleição do ano que vem. E não tem como provar isso ainda. Aê, o homem está ali, só na praia, aí na postagem. É brincadeira, né? Não, eu vou. Essa aqui eu quero mostrar. Essa aqui, vê se tu dá um take aqui. Essa eu quero mostrar para o povo. Esse é o doutor Eduardo Bittencourt, lá na praia, na meia praia, na meia praia, em Itapema, assistindo o nosso programa. Olha o estepô como é que está aqui. Olha como é que ele está aqui. Olha como é que ele está aqui. Olha que estepô aqui, tomando a sua serva e só pegando um solzinho de boa. Seu estepô. É isso aí. Esse é o doutor Eduardo Bittencourt. Oresto, aqui o telespectador que não perde um programa teu aqui, meu familiar, aqui meu pai, mandando um abraço, manda um abraço para o Oresto. Excelente programa, todos aí sextos. O homem aqui não perde um programa. Como é o doutor... Calírio Silveira. Calírio, doutor Calírio Silveira, um grande abraço. O homem do Ipesque, um homem forte do Estado. Grande abraço para o senhor. Quero trazê-lo aqui com o Fernando. Vamos marcar uma hora assim. O homem de previdência inteira. Fui só 40 anos lá, né, Oresto? Ou trazer ele com o doutor Marcos, que eu vou trazer o doutor Marcos. O Marcos e o Roberto Paulo. É isso aí. Trazer os dois juntos. Sim, um fala de previdência pública e um de previdência privada. Exatamente. Isso é muito importante. Então tá, doutor Calírio, um grande abraço para o senhor. Obrigado. Doutor Eduardo, estás vendo como eu te mostrei? Estás aí que é um pachá, né? Está que é um pachá na praia, né? Vamos ver aqui quem é que está assistindo o programa. Osni José Martins e Martins. Bom dia, bom dia, meu amigo, assistindo o nosso programa também através do Facebook e também ao vivo aqui na Primer TV. Se você quiser que mais pessoas assistam o programa, compartilhe o nosso programa, que é muito importante. Então, esse negócio de funcionário é um negócio muito relativo, né? Agora, pegar o carro da repartição para ir fazer política, o governador Moisés, se o senhor souber, toca na rua esse estepô. Não precisa nem inquérito para fazer o que é. Prefeituras é que próximas, Prefeituras. Mesmo Prefeituras? Prefeituras aí, os caras no meio da tarde aí marcando em padaria. Ah, é Prefeitura, é Prefeitura. Pensei que era o Estado. É o Prefeitura, o pessoal fazendo reuniãozinha no meio da tarde, conversa, tomando um cafezinho, pelo que se sabe, para fazer a circulação. O carrinho ali, só para levar ele para trazer. E o carro no estacionamento. Aí não dá, aí é brincadeira. Aí vai provar como? O cidadão, de repente, deu uma saída só para tomar um café? Aí não tem condições. Mas é uma vergonha. Oresto, eu queria aproveitar, se você me permite, fala amigo, tem a bondade. Elogiar os teus patrocinadores, a Leal, o Eletrovânio, MS, outros patrocinadores, pelo seguinte, eu escrevi uma coluna no jornal, de ontem, em Iguaçu, que fala exatamente sobre a necessidade do jornalismo imparcial. E para esse jornalismo imparcial, tem que ler isso aí, eu não li. Nós precisamos de patrocinadores comprometidos com a verdade. Então, hoje existe o que? Você falou, eu também sou jornalista, estou, inclusive, fazendo a graduação de jornalismo, apesar de já ter o reconhecimento pelo Ministério do Trabalho, mas para conhecimento técnico. E a gente, na graduação da academia, a gente aprende como fazer o jornalismo com ética, dentro da moral. E aí eu escrevi um artigo sobre isso, está tendo uma repercussão muito boa, e eu gostaria que você lesse, que é exatamente isso. Hoje, para você fazer o jornalismo com qualidade, em muitas emissoras, você não tem espaço, porque o que manda é a força do patrocínio e as forças econômicas e políticas. Sim, é verdade. Então, o seu programa não, o seu programa, bota a boca no trambone, quando tem que elogiar, elogia, quando tem que criticar, critica. Não tem dúvida. E os seus patrocinadores estão de parabéns, porque eles estão comprometidos com a verdade. E isso eu queria deixar registrado aqui. Muito bem. Tá bom, é isso aí mesmo. Assistindo o programa, Lorival Melo, diz bom dia, bom dia, amigo. Bom dia, Lorival, está assistindo o programa. Lorival Melo, estou indo para a praia, abraço. Também só quer sombra e água fresca, né, os tempos. O Lorival Melo está indo para a praia também, vai ficar igual o doutor Eduardo, é um pachá lá com esse sol. É bom, quem gosta de praia é um prato cheio. Eu não sou muito ligado à praia. Faz dez anos que eu não vou à praia. Tomar banho, não. Meter os pés, já meti, acho que um ano retrasado, eu meti o pé na praia. Mas, e não dei. Quê? Só entrei. Ele diz que só entrou na água. É, os tempos também. Nós aqui nesse calor, estirei até o meu paletó, o meu casaco para fazer o programa, apesar do ar-condicionado, mas está brabo de calor lá fora. Hoje, se eu não me engano, a temperatura chega aos 40 graus com a sensação de quase 50. Aí é brabo. Lorival Melo só entrou na praia. Inês Carmelita Lombondi, Orestes e Fernando. Inês Carmelita Lombondi, nossa escritora. Então, escreva ela no teu programa. Isso, quer fazer uma matéria também do jornal lá de Biguassu. Ou levá ela no teu programa. Isso, na rádio. Ela escreve livro, ela tem uma história de vida muito bacana, muito bonita. Eu quero trazer aqui no meu programa também. Fernando, 20% das multas no Brasil por embriaguez, por estar mamado, foram dadas em Santa Catarina. É lamentável, né? É lamentável que 20% de todas as multas do Brasil foram dadas aqui em Santa Catarina por embriaguez. Que irresponsabilidade! Que pai é esse de família? Que leva a sua família mamado dentro de um carro? Que estopou? A lei tinha que ser mais forte, gente. A lei não podia simplesmente, simplesmente tirar a carteira e multar em 2.900 reais. Isso não adianta, o cara vai pagar. Aí paga até em 10 vezes, multa agora. Agora tem um detalhe, deveria fazer o seguinte, tirar o carro do cara. Tirar o carro do cara. Tira o carro dele por uns 90 dias. E manda ele fazer um curso de reciclagem um mês todos os dias em aula. Oresto, você veja, Santa Catarina, o nível de equacional que é considerado bem mais elevado que os outros estados, um percentual como esse. Eu faço parte do Conselho Estadual de Entorpecentes, a gente vê um trabalho, Oresto, em menos de 60 municípios de Santa Catarina, com conselhos municipais efetivamente criados ou funcionando, e aí você se vê com um índice como esse. O que tem que ser feito? Punição severa! Punição severa! Tirar o carro do cara! Tirar o carro há 90 dias! Não dá para um cursinho pequeno em poucas horas não! Não, não, não. Deixar todo dia, comprometer realmente e mexer no bolso desse cidadão. Aí 90 dias no pátio para ele pagar a multa depois. E que pai é esse? Que mãe é essa que está vendo o marido no bar na praia, na festa de família e deixa o marido pegar o volante e botar o seu filho em risco? É verdade. Não tem condições. Pegue o Uber e deixe o carro parado. É verdade. O Uber está aí, o táxi está aí, você tem que ter consciência. Não é só uma cervejinha não. Isso mexe com seus reflexos, afeta realmente as suas condições na direção. Então, Oresto, eu acho que tem que fazer uma campanha o seguinte, a polícia militar está fazendo um trabalho brilhante, a guarda municipal. Agora é o seguinte, 20%, Oresto, olha, Oresto, se for fazer uma blitz todo dia, todas as noites, aí nas praias onde tem bastante festas que você conhece, fizeram a saída dessas festas, os carros saindo do estacionamento, Oresto, você vai ver, não vai faltar pátio para botar carro. Vai faltar pátio porque o pessoal vai para a festa, bebe, enche os cornos, como diz o Lula. E aí, estão pegando o quê? Não vou dizer por amostragem. Fernando, 90 dias, pega o carro, leva para um pátio e ele vai pagar o pátio por 90 dias. A lei tem que endurecer mais, porque não é possível, cara, que irresponsabilidade é essa? de fechar ponto todo dia ali, Alguém, alguns trevos na cidade, e algumas saídas de praia com o Jornalopos, vai faltar pátio, vai faltar pátio. Fernando, está aqui assistindo o nosso programa o Leonardo Silveira, estamos aqui no Rio Grande do Sul, eu e o professor Leonardo e os alunos aproveitando o intervalo da aula para acompanhar o seu programa, estão gostando muito. Grande abraço aos alunos, ao professor Leonardo Silveira que está assistindo o nosso programa no Rio Grande do Sul. Meu irmão está morando no Rio Grande do Sul agora, professor da administração. Tu esteve lá recentemente, visitando a tua mãe, exatamente. O Olival Melo também disse o seguinte, eu também não gosto muito, mas tenho que acompanhar a mulher. Um abraço, amigão. Ele não gosta muito de praia, mas tem que acompanhar a mulher. Nós vamos para um rápido intervalo provincial e eu volto daqui a pouco para o seguimento do nosso programa, o programa do Dr. Doolinti volta já. Para percorrer longos caminhos, precisamos ter a energia certa para superar os obstáculos. Por isso, uma bateria confiável e duradoura é essencial. Aqui na Vânio é assim. Seja na terra ou na água, há 32 anos, fornecemos baterias de qualidade. Prezamos pelo atendimento especializado. Além de oferecer diversas marcas com a melhor opção para a sua necessidade. Aproveite os momentos da vida com a qualidade Vânio Baterias. a energia que move você. Acesse nosso site e siga nossas redes sociais. Leal Auto Mecânica especializada em carros nacionais e importados. Uma mecânica que merece respeito com profissionais especializados. Fica aqui em São José, na rua Rodolfo Schaeffer, número 148. É especializada em motor, suspensão, freios, câmbio, direção, diagnósticos eletrônicos e injeção direta, injeção eletrônica e revisão geral. Nessa nós confiamos. Leve seu carro agora e tome um café. Leal Auto Mecânica, nós te esperamos. O nosso telefone é 3034-7447. Eu sou o Dr. Vanderlin e há 26 anos venho tratando de pacientes que sofrem com o uso de dentaduras ou próteses móveis. Com a técnica LONFOR, estamos transformando a vida dos nossos pacientes, devolvendo a função mastigatória, estética e autoestima. Com o tratamento LONFOR, resolvemos problemas dentários complexos de forma simples e sofisticada. Uma cirurgia, apenas 4 implantes e uma prótese fixa total em um dia, sem enxertos ósseos e sem dor. A gente só consuma. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, o programa Todo em Olentia ao vivo aqui na Primeira TV. Quero mandar um grande abraço a todos os nossos telespectadores e dizer por quê por que que os procuradores do Estado de Santa Catarina tiveram aumento e as outras categorias não. Eu queria saber do governador. Por quê? O que que há, governador? O que que está havendo? Ou dá para todos ou não dá para ninguém. O Estado está falido, está quebrado? Não tanto. Mas algumas categorias vão começar a pressionar e vai ficar difícil. depravat, depravat, o ministro Toffoli reconsiderou a sua tese e voltou atrás e o depravat baixou. Quem pagou vai receber o seu dinheiro de volta. Vergonha, né? Quer dizer, a gente não conhece bem a cabeça desses ministros. É igual a batuta de aeroporto. e biruta de aeroporto. Essa questão de que se fala muito sobre segurança jurídica, né, Oresto? Existe uma decisão no momento, daqui a pouco se entende dessa forma, daqui a pouco muda a decisão novamente e as pessoas ficam no meio de tudo isso aí. Isso é uma questão até que na questão econômica afeta muito, o comércio exterior, e as pessoas falam muito que existe muita questão de segurança jurídica. Então, você faz um contrato na política de exigência e daqui a pouco muda tudo. Então, é complicado. Muito bem. Vamos embora, então. Eu quero agradecer a todos vocês. doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Seja bem-vindo e estamos juntos sempre. Um zero para o Glebson que não veio, não participou, mas o problema também ele deve ter problema porque ele é detetive e sabe o que faz. É uma investigação. Grande abraço, muito obrigado, mesmo sucesso e estamos aqui sempre à sua disposição. Oresto, eu agradeço a possibilidade de estar agora no começo do ano já aqui no seu programa. Estava com saudade de realmente poder estar falando para o seu público. Convidar para amanhã também, acompanhe meu programa na rádio às nove horas na Biguassu FM e dizer que minhas redes sociais, meu e-mail, meu WhatsApp está à disposição da população aqui da Grande Florianópolis para a gente poder debater e botar realmente a boca no trombone. Não é isso, Oresto? Sim. E o seu programa faz isso ao longo dos anos e para mim é um prazer muito grande estar aqui. Mandar um abraço final para meus amigos lá do Rota de Clube de Biguassu, para a Academia de Letras, para meus amigos também do Conselho da UAB de Biguassu e para toda a população da Grande Florianópolis. Muito obrigado, Oresto. Muito obrigado, doutor Fernando. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado ao pessoal da Primer TV. Sucesso para vocês. Muito obrigado por ter nos aguentado até nesse instante, ao pessoal lá na técnica e evidentemente a todos os nossos telespectadores que estão assistindo o nosso programa. Quando chega sempre este momento do nosso programa, nós fizemos uma reflexão. Não, aqui está bom, acho que... Não, vai aumentar um pouquinho. Uma reflexão do nosso programa. O programa é todo de Olinti, que já está há muito tempo no ar, sempre dá uma mensagem. Uma mensagem de fé e esperança. E eu sempre digo o seguinte, você não pode perder a fé e nem a esperança. São duas coisas abstratas que nós não vemos, mas sentimos. Assim é Deus no coração das pessoas. Por favor, pense em Deus, façam suas orações e estejam permanentemente em sintonia com aquele que é o grande Mestre, que é nosso Senhor Jesus. Um grande abraço, fique com Deus e até semana que vem, se Deus assim o permitir. Um beijo no coração. 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 O que é isso?